Fala galera, vou mostrar aqui como vocês pediram a nossa projeção aqui da igreja. Eu uso o programa Rolyrics, que é um programa muito bom, ele tem as mesmas funções que programas como o ProPresenter. A vantagem é que ele é gratuito, então é um interface aqui onde você coloca letra, imagem, vídeo, consegue ainda transmitir legenda para o OBS e outros programas. Via IP, eu uso um MacBook Pro 2013, essa é a configuração do MacBook Pro, porque eu uso essa configuração aqui, por causa que ele é o MacBook Pro de retina, então ele possui até duas saídas de monitores adicionais. Então eu venho com o cabo HDMI, saio para um expansor HDMI, cabo de rede, RJ45, que vai para o meu projetor principal e tem um cabo mini DisplayPort VGA, que vai cabo VGA para o meu projetor secundário, que faz a projeção da tela de retorno, tela de palco. Essa é a minha tela de palco, ela transmite informações das letras e horário e tal. O projetor que eu uso aqui é um Epson, ele já é antiguinho, é um Epson, vou colocar a imagem aí na tela, é um Epson PowerLite S6 Plus, tem 2200 lumes, o aspecto 4x3, faz até 100 polegadas, uma resolução de 800x600 e é só VGA. Aqui fica a minha tela principal da igreja, é uma tela bem grande de 300 polegadas, faz quase 6 metros de largura por 3,5 de altura. Esse é o meu projetor principal, ele é um Epson PowerLite X36 Plus, faz 3600 lumes, o aspecto dele principal é 4x3, mas eu consigo deixar ele 16x9, faz até 300 polegadas, faz uma resolução nativa de 1024x768, ele tem VGA, HDMI e USB, eu uso via HDMI. Muita gente também perguntou da minha tela, a minha tela é uma parede na verdade, não tem nada de diferente, é uma parede pintada. Olha, tem até rachadura, preciso fazer uma reforminha na tela, pintado de branco, possui um quadro de madeira para separar a parede preta da parede branca, fiz um quadro aqui. Depois, para fazer isso que eu fiz, alinhei aonde eu queria o projetor, que iria naquela distância ali, de 9 metros da tela, ele está a 9 metros da tela. Meu pé direito é de 5,70, mas ele está mais ou menos em uma altura de 4,5 por ali, e aí me dá uma tela de 300 polegadas. Coloquei essa imagem, fiz a marcação, fiz o quadro de madeira, e pintei em volta de preto, para não permitir tanto acesso de luz na tela. Reflexão de luz. O preto, a parede preta serve para isso, para não dar essa reflexão das luzes na tela. Por exemplo, aqui tem uma reflexão, está vendo? Essa reflexão da tela é a luz que bate aqui no piso. Aquela luz ali, bate no piso, bate no piso, e faz esse reflexo na tela. Então, o ideal é você ter a parede bem escura, um piso fosco, para não refletir luz na sua tela, e ela vai te dar essa qualidade aqui. Se tiver dúvida, deixa comentário, compartilha esse vídeo com o pessoal da sua igreja, o pessoal da multimídia, qualquer coisa, é só me procurar. Pode me adicionar nas redes sociais, na descrição, curta o vídeo e compartilha. E comente que eu vou tentar ao máximo responder. Falou, galera!